O que é o Senhor? Que essa querência dele é de muita vida, de muita luz Então que tenhamos sempre em nossas parações esse nosso Deus Que nos abraça, que nos envolve e que nos dá todo dia um novo dia Por isso, elega as suas mãos aos céus e agradece a Deus por mais esta manhã, esta tarde e esta noite Beleza? Amado? Vamos lá agora então? Muito bem! Chegou na sua mão, com toda certeza, o nosso material de hoje Que foi o nosso exercício, o nosso chamado, já conhecido, exercício teste Ele vale ponto? Não! Você está se testando aí Você está se testando aí, não é verdade? No nosso conteúdo Nas nossas videoaulas Beleza? Se tiver uma caneta vermelha Eu te agradeço para as nossas correções A minha já está aqui De boa? Então hoje eu vou comentar aqui cada questão nossa Te mostrar o erro de alguma das alternativas E ver qual foi a nossa alternativa correta Beleza? Posso começar? De boa! Muito bem então! Vamos lá! Eu sou o professor Júnior Gravia Do meu oitavo ano da Escola Bense de Beleza Vamos lá então! Primeira questão O que a questão fala? Sobre a África Podemos afirmar, te reforço, né? A África nunca foi país A África é o quê? Para mais ou menos não ouvir direito É o continente Exatamente! Então sobre o continente africano O que é correto? Porque a gente diz aqui A nossa alternativa A A maioria da população vive em condições precárias Hum! Interessante! Vou logo marcar? Não, né? Então vou que lê as demais alternativas Alternativa B Predomina o clima desértico? Não! É o clima tropical Choriço Migripa e o erro da alternativa B Que é o clima desértico Alternativa C É o mais populoso do planeta Hum! É a do continente asiático Choriço Migripa e o erro da nossa alternativa C Que é o mais populoso do planeta Alternativa D Apresenta grandes áreas reflorestadas Como todo o país subdesenvolvido Ah! Ela também sofre Entendeu? Com a devastação Com ação antrópica do homem Que visa o quê? O desmatamento Para as suas exportações Então aqui o erro é Reflorestadas E a letra E Apresenta uma sociedade homogênea Você sabe que a sociedade africana Ela é tribal Predominantemente E cada tribo com a sua própria etnia Com a sua própria cultura Então aqui o erro é homogênea Lembrando que a palavra Única quer dizer igual Se fosse heterogênea Estaria correto Logo Primeira questão A nossa correta é Alternativa A De Androsa Segunda questão agora Equador e Venezuela São importantes produtores de petróleo Sendo únicos na América A integrar ao PEP Quer dizer ao PEP A organização Dos países exportadores De petróleo Bom Com o objetivo De coordenar A exploração Dos principais produtores E os preços do produto No mercado internacional Acabaram criando Um cartel Amado Amada Faça aí um tchubi-tchubi Na palavra cartel Cartel Como se fosse assim Um monopólio Lembra disso aí Pois é Entendeu Vamos supor assim Que eu vou Eu vou vender caneta Eu e toda a toma do meu Oitavo ano A gente só vende caneta Beleza Então para não baixar o custo do nosso No mercado internacional O que a gente fez aqui Temos um pacto Quem pode vender caneta Com preço abaixo do mercado Isso que é um cartel Entendeu? Nesse contexto aqui Você tem a OPEP E são aqueles Que exportam somente petróleo Sua grande parte É o petróleo Então para o petróleo Ter um preço baixo No mercado internacional Não fizeram esse cartel Entendeu amados? Agora bem Isto é Alternativa A Manter o monopólio do preço Para que não baixe Hum Basta a letra A Exatamente Alternativa A Qual é o erro da B então? Uma cidade chamada Cartel Eita caramba Então eu queria falar Cidade chamada Cartel Não tem nada a ver Cara Né? Bem Cartagena Tá bom? Alternativa C Uma forma de explorar Além do petróleo Outros minerais Como ouro e prata Não tem nada a ver Eu queria falar O erro da alternativa C Forma de explorar Outros minerais Como ouro Beleza? Letra D agora Uma nova forma de explorar O petróleo Na região do pré-sal O único país do mundo Que já explorar O petróleo Na região do pré-sal É o Brasil Tá bom? Então que o erro é o pré-sal Tá? Que está abaixo Da plataforma continental Tá? Que é o delevo oceano Certo? Alternativa E Nova formação de países Que além do Equador E Venezuela O Brasil também Passou a fazer parte Não, o Brasil não faz parte Porque não é um grande Produtor de petróleo Que ele produz ainda Para o nosso mercado Interno Já foi muito dependente Do petróleo Certo? Mas de noventa e dois mil e quatro Para cá Tá? O que se produz aqui Interno A gente que está no nosso PIB Só mais ou menos Que é o nosso mercado Interno Ele ainda compra petróleo Ele ainda compra petróleo Ele ainda importa Mas em menor quantidade O Brasil não faz parte Saxônica Canadá e Estados Unidos E América Latina México América Central E América do Sul Então o que é Quanto os impactos Socioambientais Na América É a anglo-saxônica Vai dar a nossa aula Passada, pessoal Tá bom? Diz aqui a letra É mais frequente No México Por se tratar De um país Subdesenvolvido Hummm Nem tanto assim Tá bom? Não, mas tá certo Tá? Tá errado A palavra É mais frequente No México Alternativa B Como reflete Do excesso Do uso de poluentes Principalmente De fábricas Tem contaminado Excessivamente O ciclo polar Antártico Opa, erro aí O ciclo polar Antártico Ela não está no sul Ela está na poção nós Lá no nós Quem está? Ciclo polar Ártico Alternativa C A pandemia do Covid Tem colaborado Muito para que os demais Países subdesenvolvidos Na América Anglo-saxônica Existe Algum país Subdesenvolvido Não Só existe o que? Países Desenvolvidos Então, eu Tá aí Tá bom, amados? Melhor Ela está totalmente errada Toda incorreta Letra D Com o derretimento Do gelo Em terras ásticas Surge uma nova disputa Geopolítica Em busca de Petróleo Gás Natural Ferro, carbono E ouro Essa é a nossa Correta Lembra, né? Do nosso encontro Passado Que eu te disse aqui Pela poluição Dos países ricos Não só ricos, tá? Mas no mundo Como assim um todo A poção do ácido Ela está se derretendo E está se encontrando ali O que? Alguns minerais Com isso Temos agora Uma nova cobiça Tá? Beleza De boa E a letra é O Brasil tem contribuído Muito pouco Com as inovações tecnológicas Não tem a ver O que? Com o comando da questão Onde está o Brasil? Na América Latina Não na América Andro Saxônico Beleza? Muito bem Quarta questão agora O processo de ocupação Da América É marcada Por diferentes formas Por exemplo Na América Latina A forma de colonização Foi Veja Aqui eu não estou te perguntando Quem colonizou Isso E sim a forma Qual foi a forma De estouração? Tá? O do americano Saxônico Foi com o Ah, tu lembra? Foi de Bovo Amêndra Exatamente Na América Latina Estouração Alternativa C Fica assim Quinta questão agora Na América Latina Em África Apresentam problemas Sociais semelhantes Entretanto Podemos evidenciar Em qual Alternativa Baixo Ou de unidade social Existe uma sociedade Igual Sem desigualdade Quem dera Se você citou A está errado B O acesso A os bens de consumo Pela maioria Da população Todos têm acesso Que caramba Está errado Se o respeito A os direitos Sociais e políticos Nenhum Na verdade Quarta Que é a nossa Correta Alternativa D De Doido Muito bem A heterogeneidade Digo a grande Diferença Diversidade Social E econômica De suas populações Quarta Nossa Alternativa D De Doidinho E aí Aqui O acesso A educação Principalmente Para a camada Mais Para a população Seria Maravilhoso Mas não é Quem tem acesso A classe média E a classe alta A pobre Tem Mas em escolas públicas Na verdade A escola pública É um outro É um outro Assunto Nosso aí Tá Questão 6 São países Emergentes Na América Exceto Eu não disse Exceto Eu falei Exceto Ou tá aqui De forma Incorreta Alternativa ABCD O Brasil Tá onde? Tá na América Não tá? Não é o Brasil Argentina Na América Chile Na América África do Sul Tá na África Então aquele que é Incorreta Alternativa D De De boa Procebido Né? Nessa sétima Questão Muito bela Olha só Olha o comando Bela A mobilização Da humanidade Tem contribuído Contribuído Com o que? Lembrando O que é uma mobilização Movimentação Dinamicidade Alternativa Para o conservacionismo Do espaço urbano Está conservando Pelo contrário Estamos degradando Na verdade Então A está errada Alternativa B Para a sustentabilidade Da natureza Quem der Isso que ela precisa Né? Ser um espaço sustentável Mas com a expansão urbana Acaba o que? Com esse espaço natural Então o erro da B A palavra Sustentabilidade Da natureza Alternativa C Mas com a C A C é correta Para a expansão Nas cidades E consequentemente A ação antrópica Do próprio homem Eu erro da época A formação dos espaços De preservação Pelo contrário Beleza? Faço aí De boa mesmo Posso em frente? Tranquilidade Com toda a calma Tá bom? Muito bem A questão Acordem 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 Trata-se de uma unidade de terra Ou água relativamente extensa Onde exista um produto característico De comunidades naturais Que vivem por meio do compartilhamento De espécies dinâmicas e condições ambientais A afirmativa acima Se refere a quê? Ao meio natural? Não A área de insustabilidade? Não tem nada a ver D Espaço de atuação da Alper Lembra que esse Alper Petróleo? Não tem nada a ver E Região de uma greve Lá na África E a correta é A D Trapete B E Corrigiano Ok? Acertou? Bom E a nossa Nuna questão Com a expansão urbana Observamos A crescente Imperme O que é imperme Imperme É a água não chegar Até a posição mais funda Tá bom, Márcio? Tá certo? Tá? Se eu jogar aqui esse álcool gel Ó Joguei Tá certo? E não vai o quê? Não vai conseguir chegar Até o fundo dessa mesa Tá bom? Porque a mesa está Terminizada Entendeu, Márcio? É isso que a nossa Questão Veja aqui Tá certo? Ah Porque contou só Esta Interme Interme Traz como consequência Alternativa Dei de bola Uma contribuição Para amplificar Problemas Como a erosão Em costas E inundação No fundo dos bares Não se esquece Tá bom? Quando você tira A cobertura vegetal De qualquer tipo De relevo Acaba o quê? Deixando aquela Cobertura pobre Sem a sua proteção Com isso Vimos várias Consequências Uma delas O desmoronamento O deslizamento De pés Beleza aí? E a nossa Décima Questão Qual o nome Do movimento Essa é fácil Dá para o teu sexto ano Do teu sétimo ano Também Com o professor César Tá bom? Qual o nome Do movimento Populacional Campo Cidades? Hum É o Êxodo Rural Êxodo Expulsão Da onde? Do campo Do espaço rural Então Êxodo rural E a nossa Ózima Questão Décima Primeira Questão Fala assim mesmo Qual a importância Da conservação Do nosso mundo? Ô Gaia Ele diz Por que é importante A gente conservar O nosso mundo? Né? Porque o nosso mundo Cara É a nossa casa É o nosso lar Pensa Se você não Conservar Os seus pais Se você não Conservar A sua casa Se tu não Conservar A tua Identidade Cultural A tua Espaixonada Nesse pós Maior Imenso E aí Me diz O que vai ser De você? O que vai ser De mim? O que vai ser De nós? Então é de extrema importância De extrema Necessidade Sei Sei Que você deve ter pensado Nisso Na sua Resposta Né? Temos que Conservar Manter A nossa casa De forma Digna De forma Que nós Possamos A tê-la Por muitos Ou bilhões De anos Beleza aí? Tranquilidade? Bom Um beijo Tenha um dia Abençoado Uma tarde Uma noite E até Ao nosso Próximo encontro Porque por hoje É só Beijos amados Beijos amados Fui Um beijo